O meu nome é Francisco Mendeiros, sou português, de resíduo em Lisboa e sou gestor público. Tive a oportunidade de ler o excelente livro Obstinação, o lema dos que vencem, do escritor brasileiro Júlio Ivan Vieira e recomendo a todos a sua leitura, a não perder. Olá, meu nome é Cristina Videira Santos. Tive a oportunidade de ler o livro Obstinação, o lema dos que vencem de Júlio Ivan Vieira e recomendo a todos que o façam. Meu nome é Kênia Fernandes, sou orientadora educacional e psicanalista. Eu li o livro Obstinação, o lema dos que vencem, do escritor brasileiro Júlio Ivan Vieira e eu recomendo a leitura desse livro porque ele é excelente e foi um divisor de águas na minha vida. Gostei muito. Olá, meu nome é Pulido Carvalho, sou coach financeiro, ministro do Evangelho e também atuo na área jurídica. E acabo de ler esse maravilhoso livro Obstinação, o lema dos que vencem, do autor Júlio Ivan Vieira e recomendo. Livro maravilhoso, com certeza a transformar a vida de muitas pessoas. Gostaria de fazer menção a uma frase na página 91 que diz Conhece-te a ti mesmo e descobre com o rico és. Um abraço a todos. Recomendo. Olá, eu sou o Alinton Ferreira Borges e eu sou produtor musical e pianista. Eu vivo na Espanha. Eu comprei o livro Obstinação, o lema dos que vencem, do escritor brasileiro Júlio Ivan Vieira e eu recomendo a todos. Olá, meu nome é Samira Silva. Eu vivo em Charleston, South Carolina. Eu lio este livro, o autor Júlio Ivan Vieira e o lema dos que vencem. É um livro muito bom. Eu lio uma vez e não posso esperar para ler novamente. Eu sou Magui de Coster, jornalista, escrivain, poeta, traductrice française. Eu vivo em Paris. Eu lio Obstinação, o lema dos que vencem, do autor brasileiro Júlio Ivan Vieira. Eu le recomendo. Do autor dürera original. Amor dos que vencem. Amor dazo. Amor dos que vencem. Amor dos. Amor dos.